Aí, galera, Américo Vespúcio, navio emblemático, tem 100 metros, foi construído em 1930, tem 400 pessoas a bordo, entre tripulação, oficiais e cadetes, o barco é super forte, eu gostei muito de ter participado dessa manobra aqui com o meu amigo, fantástico. Américo Vespúcio, navio emblemático, tem 500 metros, tem 500 metros, e aí aí